Olá pessoas, novamente estou eu aqui caminhando, descendo a ladeira, vamos contar para vocês uma historinha aqui, bem interessante, sobre Nietzsche e Wagner. Mas vocês leiam o livro, o caso Wagner, que tem muita literatura a respeito sobre Nietzsche, a respeito de Nietzsche e Wagner, tem até uma série, não sei se ainda tem na Netflix, Wagner, mas não se trata muito bem desse assunto não. Acontece que o Wagner, ele como pessoa, não valia nada, ele era um excelente compositor, um excelente músico, eu particularmente me amarro nas obras de Wagner, nas óperas dele, certo? Principalmente na tetralogia do Anel dos Nibelungen, mas, o que importa não é o que ele era como pessoa, é a arte dele. A relação dele com Nietzsche foi tão e somente para que Wagner ficasse famoso, através dos livros do Nietzsche. Nietzsche era muito carente de amizade, os dois tinham pensamento na época deles, nem se chamava Alemanha naquela época, não era bem, a Alemanha era Prússia. E o que acontece é que o Nietzsche, tanto Nietzsche como Wagner, defendiam o que a Alemanha tinha que ser para os alemães. Eles tinham pensamentos nacionalistas, sim, tanto é que o Wagner detestava a ópera italiana. O Wagner, quando compõe as óperas dele, ele tira a área, ele faz um esquema totalmente, ele não deixa espaço para o povo aplaudir e pedir bicho como é na ópera italiana. Ele afunda o palco, ele afunda a orquestra, porque não existia aquele fosso que tem nas óperas hoje em dia. Por quê? Porque a visão da orquestra na frente dos atores atrapalhava a visão do público. Ele constrói um teatro, ele se aproxima do príncipe da época lá, o príncipe da Baviera, eu esqueci o nome agora, acho que é Hans Bolov, não me recordo. Ele se aproxima do cara para conseguir fundos, dinheiro, para fazer um teatro. Gente, é em Berlim Oriental esse teatro. E ele é visitado até hoje. Os festivais de Wagner são famosos, onde eles apresentam tanto o Anel dos Nibelung em uma forma moderna, como de uma forma tradicional. Então, o que o Wagner faz? Ele usa Nietzsche através da literatura dele para se tornar famoso. E quando ele consegue esse objetivo, ele abandona Nietzsche, abandona mesmo. E Nietzsche, quando nos livros dele falava muito bem de Wagner, de repente começa a falar mal dele. E aí é que se divergem as opiniões. E todos os livros que eu li a respeito de Nietzsche falam a mesma coisa. Nietzsche ficou muito, muito, mas muito triste mesmo. Inclusive, a única mulher que Nietzsche teria namorado se correspondia com ele por cartas. Só que, antes dela chegar a encontrar-se com ele, ela foi se ajoelhar aos pés de Wagner. E Nietzsche nunca conheceu essa mulher. Em Assim Falava Zarathustra, Nietzsche fala sobre a pregação ao burro. E esse burro seria Wagner. Ele passa a detonar Wagner em seus livros. Nietzsche morreu de uma sífilis mal curada durante as guerras que, por acaso, ele lutou junto a Wagner. Ah, e mais uma coisa. Quem disser por aí que Wagner era nazista, pode tirar isso da cabeça. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É muito difícil para um judeu ouvir Wagner, principalmente os mais antigos, porque eles eram torturados ao som de Wagner. Acontece que Hitler gostava muito das músicas de Wagner. Então, dizer que Wagner era nazista é besteira, é bobagem. O correto é dizer que o nazismo gostava das músicas de Wagner. No caso, Hitler. Ok? Esse que é o correto. Então, separem as coisas. Ouçam Wagner sim, é muito bom, vale a pena. Separem a pessoa. Eu nunca seria muito devagar. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.